Então bora dar continuidade aqui nesse nosso passo a passo, tá galera? E como essa é uma barba mediana aí pro dia a dia e o nosso cliente não quer baixar demais Então eu vou utilizar a técnica, porém, de cima pra baixo, tá? Pra não retirar muito, tirar apenas o excesso Usei o pente 3, 1,5, pente 1, pente meio Sempre de cima pra baixo pra não tirar demais, não tirar volume demais, tá? Aí no bigode eu utilizei o pente 1, alta e fiz a marcação, tá? Na parte de baixo agora, galera, a gente vai usar linhas imaginárias Se você é novato aí, você pode utilizar o auxílio de um pente E a marcação vai ficar bem reta e bem fácil de você acertar Fiz a marcação, agora eu vou tirar todo o excesso que sobrou aí com a maquininha de acabamento Agora galera, o passo é o seguinte, eu não vou com a navalha logo de cara, tá? Retirei com a maquininha, maquininha bem baixinha, bem zerada, zero gap Aí em seguida eu já fui e retirei o restante com a shaver, tá? Agora eu passei o gel shaver aí pra vir com a navalha apenas tirando algum fio que ficou perdido, tá? Isso vai me dar agilidade no dia a dia, beleza pessoal? Galera, mais um detalhe muito importante Que enquanto o nosso cliente tá esperando ali com a toalha, eu já vou e arrumo a minha bancada Isso vai ajudar a não ficar perdido E em menos de 30 segundos eu tô conseguindo arrumar a minha bancada, galera E o detalhe é o seguinte, tá? Eu sempre arrumo ela no mesmo estilo Com isso eu tenho já a minha bancada mapeada na minha mente Essa vai ser uma dica pra vocês Arruma em sua bancada sempre do mesmo jeito E você vai ter agilidade na hora de arrumar E não vai ficar perdendo pente Procurando pente e perdendo tempo na hora dos atendimentos Agora dando só uma lapidada Galera, vamos se inscrevendo no canal que vai vir muito passo a passo Pra vocês aqui, tá? E se liga como que ficou essa barba 100% natural do dia a dia Se você gostou, curte, comenta e compartilha Tamo junto, pessoal!